Essa aqui é pra tomar cachaça Se o meu assunto não mudar Minha cabeça não ajuda Loucura, tortura E que se dane a minha postura Se eu mudei você não viu Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa A culpa é sua por ter esse sorriso A culpa é minha por me apaixonar por ela Só isso Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Vem você, a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei de você Loto, central, automotivo Alô, meu parceiro, Luiz Cariri Chama! Agora meu patrão, Charles Donquê A marca do jeguinho Central, musicais, ô, música boa Isso é João Paulo, vaqueiro, papai E que se dane a minha postura Se eu mudei você não viu Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa A culpa é sua por ter esse sorriso Oh, 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 oh A culpa é minha por me apaixonar por ela Só isso Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais Me apaixonei pelo que eu inventei de você Maicon Júlio Divulgações RG Estúdio Junto e Misturado com o Vaqueiro E se é João Paulo, vaqueiro Aqui tem sentimento Não faz assim, não me toca assim, pois a carne é fraca Sei que namoramos há um tempo, mas amor espera Tira a mão do meu pescoço, sabe desse jeito Vamos pegar fogo aqui no carro Tu sabes que eu tenho vontade de fazer aquilo que tu bem sabe Às vezes dá vontade de avançar, prazer e saciar Não sei como estou aguentando Tu acha que é minha vontade de dizer não só por pura vaidade Eu só quero fazer tudo certo, dando passo a passo Por isso que vai ter que esperar A nossa primeira vez não vai ser no carro Não pode ser em qualquer esquina, em qualquer beco Tem que ser algo especial, fora do normal Algo ser igual A nossa primeira vez não vai ser no carro Não pode ser em qualquer esquina, em qualquer beco Tem que ser algo especial, fora do normal Algo ser igual Não faz assim, não me toca assim, pois a carne é fraca Sei que namoramos há um tempo, mas amor espera Tira a mão do meu pescoço, sabe desse jeito Vamos pegar fogo aqui no carro Tu sabes que eu tenho vontade de fazer aquilo que tu bem sabe Às vezes dá vontade de avançar, prazer e saciar Não sei como estou aguentando Tu acha que é minha vontade de dizer não só por pura vaidade Eu só quero fazer tudo certo, dando passo a passo Por isso que vai ter que esperar Na nossa primeira vez não vai ser no carro Não pode ser em qualquer esquina, em qualquer beco Tem que ser algo especial, fora do normal Algo ser igual Na nossa primeira vez não vai ser no carro Não pode ser em qualquer esquina, em qualquer beco Tem que ser algo especial, fora do normal Algo ser igual Alô meu padrão, o Alas Impor, tamo junto Isso é João Paulo Vaqueiro Vem que vem descendo, vem trabalhando, representando a vaqueira É João Paulo Vaqueiro Eu sou vaqueiro sim, posso te provar Só me diga onde você quer chegar Quer saber se eu derrubo o boi, se corro o vaqueirado Preste atenção Eu levanto seis horas e já vou calçando a bota E arriando meu cavalo pra montar Respeita a minha história, que eu não faço isso da agora Eu sou vaqueiro e posso te provar Sou vaqueiro bruto E a minha escola foi a vaqueirada E correr boi no mato foi meu aprendizado E eu tenho orgulho desse meu legado Eu sou vaqueiro bruto E a minha escola foi a vaqueirada E correr boi no mato foi meu aprendizado E eu tenho orgulho desse meu legado Só quero uma vaqueira pra ficar do meu lado Eu sou vaqueiro sim, posso te provar Só me diga onde você quer chegar Quer saber se eu derrubo o boi, se corro o vaqueirado Preste atenção Eu levanto seis horas e já vou calçando a bota E arriando meu cavalo pra montar Respeita a minha história, que eu não faço isso da agora Eu sou vaqueiro e posso te provar Sou vaqueiro bruto E a minha escola foi a vaqueirada E correr boi no mato foi meu aprendizado E eu tenho orgulho desse meu legado Eu sou vaqueiro bruto E a minha escola foi a vaqueirada E correr boi no mato foi meu aprendizado E eu tenho orgulho desse meu legado Mas eu sou vaqueiro bruto E a minha escola foi a vaqueirada E correr boi no mato foi meu aprendizado E eu tenho orgulho desse meu legado Eu sou vaqueiro bruto E a minha escola foi a vaqueirada E correr boi no mato foi meu aprendizado E eu tenho orgulho desse meu legado Só quero uma morena pra ficar do meu lado Só quero uma morena Bora meu advogado, olha e ficou Tamo junto Central Musicais W.A. divulgação Chama São Paulo Vagueiro Falando de amor Atualizei bebê Chama, chama E tá falando mal de mim Que não quer mais voltar No grupo com as amigas Só faz me difamar Mas tem o salvo aqui Todas as nossas conversas Todas as nossas conversas Áudios que te entrega Áudios que te entrega Ai, ai, ai Ai, 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 amor Bota comigo Bota comigo Bota aí o teu gemido Bota aí o teu gemido Do que eu faço contigo Tô chamando de safado Tô chamando de safado de gostoso e de bandido Alô, meu patrão Alô, meu patrão Vitor Império da cerveja Galera de Curaça Bahia é diferente E tá falando mal de mim Que não quer mais voltar No grupo com as amigas No grupo com as amigas Só faz me difamar Mas tem o salvo aqui Todas as nossas conversas Áudios que te entrega Áudios que te entrega Ai, 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 amor Bota comigo Seu gostoso Seu sapato Seu bandido Ai, amor Bota comigo Seu gostoso Seu sapato Seu bandido Bota aí o teu gemido Do que eu faço contigo Tô chamando de safado De gostoso e de bandido Bota aí o teu gemido Do que eu faço contigo Tô chamando de safado De gostoso Ó Bota aí o teu gemido Do que eu faço contigo Tô chamando de safado De gostoso e de bandido Bota aí o teu gemido Do que eu faço contigo Tô chamando de safado De gostoso e de bandido É mais um Brasil Esporte O melhor saque de apostas esportiva do Brasil Chama! Alô meu patrão, Everton Brasil Isso é João Paulo Raquei Pra tocar valedã Segura essa pressão aí ó Se você quiser eu vou te dar um amor Desses de cinema Não vai lhe faltar cara e um plano assunto ao longo do dia Se você quiser eu largo tudo e vou pro mundo com você, meu bem Nessa nossa estrada só terá belas praias e cachoeiras Aonde o vento é brisa Onde não haja quem possa Com nossa felicidade Vamos brindar a vida, meu bem Aonde o vento é brisa E o céu claro de estrelas O que a gente precisa Tomar um banho de chuva Um banho de chuva Ai 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 Alô meu patrão, Charles Donquê, Ivan rei dos acessórios Isso é João Paulo Raquel Se você quiser eu vou te dar um amor desses de cinema Não vai te faltar cara e um plano assunto ao longo do dia Se você quiser eu largo tudo e vou pro mundo com você, meu bem Nessa nossa estrada só terá belas praias e cachoeiras Aonde o vento é brisa, onde não haja quem possa Com nossa felicidade vamos brindar a vida, meu bem Aonde o vento é brisa e o céu claro de estrelas O que a gente precisa tomar um banho de chuva Aiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia Quero mandar um forte abraço para a página O Música Boa Pra tocar seu coração É João Paulo Vaque Falando de amor Rasgue as minhas cartas e Não me procure mais Assim será melhor, meu bem O retrato que eu te dei Se ainda tens, não sei Mas se tiver, devolva-me Deixe-me ir sozinho porque assim Eu viverei em paz Quero que seja bem feliz Junto do seu novo rapaz Rasgue as minhas cartas e Não me procure mais Assim será melhor, meu bem O retrato que eu te dei Se ainda tens, não sei Mas se tiver, devolva-me Isso é João Paulo Vaque Falando de amor Pra tocar no seu coração Deixe-me ir sozinho porque assim Eu viverei em paz Quero que seja bem feliz Junto do seu novo rapaz Junto do seu novo rapaz Rasgue as minhas cartas e Não me procure mais Assim será melhor, meu bem O retrato que eu te dei Se ainda tens, não sei Mas se tiver, devolva-me Brasil Esporte O melhor site de apostas esportiva do Brasil É RG estou Falando de amor Isso é João Paulo Vaque Isso é João Paulo Vaque Oi, como cê tá? Eu quero saber a cor da sua calcinha Trouxe algo, cê vai gostar Eu tenho que te deixar molhadinha Oi, como cê tá? Eu quero saber a cor da tua calcinha Trouxe algo, cê vai gostar Eu tenho que te deixar molhadinha Que cê pode dançar se quiser Bebe, se quiser Só não pode se apaixonar Dropa nos pés do RG Que ele faz acontecer Sabe, eu não te faço esperar E vinte e vinte e dois Chora agora e depois Viajante no tempo Meu carro é o do momento Recalca do Sintoca Porque o F tá capoca Ela já tá doidinha, louca Pra sentar na minha Então não vem pra cá chorar Porque eu tô rindo a tua É o bonde do sétio Sou da terra da garoa Ela quer andar de vela Quer champanhe a beira-mar JPLFK F24K Oi, como cê tá? Eu quero saber a cor da sua calcinha Trouxe algo, cê vai gostar Eu tenho que te deixar molhadinha Oi, como cê tá? Eu quero saber a cor da tua calcinha Trouxe algo, cê vai gostar Eu tenho que te deixar molhadinha Oi, como cê tá? Eu quero saber a cor da tua calcinha Trouxe algo, cê vai gostar Eu tenho que te deixar molhadinha Cê pode dançar se quiser Beber se quiser Só não pode se apaixonar Dropa nos pés do RG Que ele faz acontecer Sabe, eu não te faço esperar E 2022 Chora agora, ri depois Viajante no tempo Meu carro é o do momento Recalcado sim, toca Porque o F tá capoca Ela já tá louquinha Doida pra sentar na minha Então não vem pra cá chorar Porque eu tô rindo a tua É o bonde do sete Eu sou da terra da garoa Ela quer andar de vela Quer champanhe a beira-mar JPLFK F24K Oi, como cê tá? Eu quero saber a cor da sua calcinha Trouxe algo, cê vai gostar Eu tenho que te deixar molhadinha Frutilina Melhor tá tendo, viu? Chama, meu patrão Vitor Pires É nóis Alô, meu patrão Everton Brasil Se liga só nessa pressão RG Estúdio Isso é João Paulo Vaque Os que confiam no Senhor São como os montes de Sião Dia difícil vem Mas eles não se abalarão O tempo tá ruim Tudo tá horrível Deus não disse que era fácil Só que era possível Ele abriu uma vermelho Pro povo passar Disse que eu ia vencer É só acreditar Cada face pra avançar E meta ser vivida E o prêmio pra chegar Na terra prometida Essa eu fiz pra minha mãe Se orgulhar Na plateia eu te vi chorar Acho que eu achei o meu lugar Perdido tentando me encontrar Essa eu fiz pra minha mãe Se orgulhar Na plateia eu te vi chorar Acho que eu achei o meu lugar Perdido tentando me encontrar Chama! Grupo R&W Nosso amigo Alas de Curaçaba Chama! Chama! RG Estúdio Isso é João Paulo Vaque Os que confiam no Senhor São como os montes de Sião Dia difícil vem Mas eles não se abalarão O tempo tá ruim Tudo tá horrível Deus não disse que era fácil Só que era possível Ele abriu uma vermelho Pro povo passar Disse que eu ia vencer É só acreditar Cada face pra avançar E meta ser vivida E o prêmio pra chegar Essa eu fiz pra minha mãe Se orgulhar Na plateia eu te vi chorar Acho que eu achei o meu lugar Perdido tentando me encontrar Perdido tentando me encontrar Essa eu fiz pra minha mãe Se orgulhar Na plateia eu te vi chorar Acho que eu achei o meu lugar Acho que eu achei o meu lugar Perdido tentando me encontrar É Brasil Esporte O melhor site de apostas esportiva do Brasil JS Atualizações Rei do Paredão Black CD Chama Chama Sérgio Paulo E descer Vou te envolver Pra tu nunca mais esquecer Mostra toda a sua habilidade Quica com vontade Cê tá com vontade Mostra que essa bunda Faz bagunça de verdade Eu disse Quica com vontade Cê tá com vontade Mostra que essa bunda Faz bagunça de verdade Eu disse Quica com vontade Cê tá com vontade Mostra que essa bunda Faz bagunça de verdade Império da cerveja em Curaçal Bahia Alô meu patrão Vitor, tamo junto Lobo Central Automotiva, Alô Luiz Cariri, me chama! Ah, 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 bunda foi feita pra bagunçar Ah, 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 bunda foi feita pra bagunçar Ah, pra você que gosta desse movimento Pra você que aproveita esse momento Quero ver você que quer subir e descer Vou te envolver pra tu nunca mais esquecer Mostra toda a sua habilidade Fica com vontade, cê tá com vontade Mostra que essa rapa faz bagunça de verdade Eu disse que fica com vontade, cê tá com vontade Mostra que essa rapa faz bagunça de verdade E fica com vontade, cê tá com vontade Mostra que essa rapa faz bagunça de verdade Wallace Import, tamo junto, viu? Isso é João Paulo Raque Alô meu parceiro, John do corte, barbearia John D. E não nos conhecemos mais Não vejo mais em você a pessoa que eu amei demais O que tava dando certo agora deu errado Não é que eu queira reviver nosso passado A gente falava de amor Que pena que a nossa voz já se calou E a cama que dormimos não tem mais calor Dois estranhos perdidos tão perto e distantes do amor Que pena que a nossa voz já se calou E a cama que dormimos não tem mais calor Dois estranhos perdidos Como dois viramos um Hoje somos só metade Chegamos em lugar nenhum Hoje somos só metade Como dois viramos um Hoje somos só metade Chegamos em lugar nenhum Hoje somos só metade J.S. Atualizações Alô meu patrão Romildo Júnior do Minuta Música Vitório corte em vídeos Diferente Não nos conhecemos mais Não vejo mais em você a pessoa que eu amei demais O que tava dando certo agora deu errado Não é que eu queira reviver nosso passado A gente falava de amor Que pena que a nossa voz já se calou E a cama que dormimos não tem mais calor Dois estranhos perdidos tão perto e distantes do amor Que pena que a nossa voz já se calou E a cama que dormimos não tem mais calor Dois estranhos perdidos Como dois viramos um Hoje somos só metade Chegamos em lugar nenhum Hoje somos só metade Como dois viramos um Hoje somos só metade Chegamos em lugar nenhum Hoje somos só metade Venha CDs, rei do paredão RG Estúdio junto e mistura com o vaque Isso é de vão paulo vaque Isso é de vão paulo vaque Melhor nem se apegar Posso não tá mais aqui quando acordar Já falei não sou flor que se cheira Mas essa abelha é teimosa Me enchei e ainda me beija com essa boca gostosa Tá aí o motivo do meu avalo emocional Fico ou não fico, vou ou não vou É lanço ou amor Aí chegou pousando a minha revoada Freio, minha boca quer acelerar Ela é porrada Ô baixinha invocada Chegou pousando a minha revoada Veio, minha boca quer acelerar Ela é porrada Ô baixinha invocada Conseguiu tirar o mel De onde ninguém tirava Já falei não sou flor que se cheira Mas essa abelha é teimosa Me enchei e ainda me beija Com essa boca gostosa Tá aí o motivo do meu avalo emocional Fico ou não fico, vou ou não vou É lanço ou amor Aí chegou pousando a minha revoada Freio, minha boca quer acelerar Ela é porrada Ô baixinha invocada Chegou pousando a minha revoada Freio, minha boca quer acelerar Ela é porrada Segura baixinho que aqui tem sentimento, vai E chegou pousando a minha revoada Freio, minha boca quer acelerar Ela é porrada Ô baixinha invocada Chegou pousando a minha revoada Freio, minha boca quer acelerar Ela é porrada Ela é porrada Ô baixinha invocada Conseguiu tirar o mel De onde ninguém tirava Cai o rei da mídia, gol da mídia Aqui tem sentimento Eu já ativei o modo avião Não vou te atender mais não Já te excluí do meu coração Ó Você não merece meu amor Já pode me esquecer por favor Te deitou do meu coração Tu vacilou Sua rapariga Já pode ligar pra tua amiga Eu já te excluí da minha vida Tô falando de coração Não tem bebida Sua rapariga Já pode ligar pra tua amiga Eu já te excluí da minha vida Tô falando de coração Não tem bebida Lopes, alto, retoque Meu patrão Luiz Cariri Tamo junto E Sérgio Paulo Baqueiro Eu já ativei o modo avião Não vou te atender mais não Já te excluí do meu coração Chama Você não merece meu amor Já pode me esquecer por favor Te deitou do meu coração Tu vacilou Sua rapariga Já pode ligar pra tua amiga Eu já te excluí da minha vida Tô falando de coração Não tem bebida Sua rapariga Já pode ligar pra tua amiga Eu já te excluí da minha vida Tô falando de coração Segura o baixinho Vai, Regi, vai Sua rapariga Já pode ligar pra tua amiga Eu já te excluí da minha vida Tô falando de coração Não tem bebida Sua rapariga Já pode ligar pra tua amiga Eu já te excluí da minha vida Tô falando de coração Não tem bebida E essa é nossa, viu? Frutilina, a melhor que tá tendo Alô meu patrão, Vitor Pires Chama Caio, rei da mídia, gol da mídia Grupo R&W Nosso amigo Alas Curaçaba Chama Sanclaire CD Sanclaire CD E essa é minha vida Eu já te excluí da mais Não tem bebida E, gentecopime E. Jíb pressures Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL